Ah, esse aqui ficou melhor, sabia? Porque aqui o som não tá batendo na minha cara. Só porque eu falei, agora ele resolveu bater. Uma vez ainda vai porque ele não sabe como é que é, né? O que você gostou? Ó o Vitor aí, ó. O Rogo nunca bate isso aí. Nunca falei. O menino vai porque não tem juízo. Não, eu não vou, mas nem a pau, cara. Você vai morrer, bicho. A gente se solta, vai vir, né?